O que é que eu estou ao vivo? Deixa eu ver se eu estou ao vivo 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 Muito bem Está fazendo testes Deixa eu ver se eu estou ao vivo Deixa eu ver se eu estou ao vivo Arqueiro 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 o que rapaz? Um guerreiro Um mago Um preste Um blacksmith Que é o ferreirão Um ladino Nossa, são as caças do ladino Tem que ver as habilidades Um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Acabou lá de novo. Não, não, não. Sempre foi, sempre foi. Sempre foi. Fui no cabelão aqui. Não, não. É, senta a boca. O nome dele vai chamar... Não. É... Um nome. Acho que o melhor nome seria... Peguei. Legal, nosso servidor. Legal, nosso servidor. Acho que vou ter que pôr um frame, peraí. Muito bom. Esses gráficos, cara. Tão uma delícia, mano. Pega a questzinha. Pega a questzinha. Não, não. Tem que ir pra pontena, não. Não, não. Não tem que conseguir aqui perto, não. Ali. Vamos lá. O que é isso? Eu vou logo o Nekwui Olha pelo like aí mano, vamos juntos E seja bem vindo a minha like, Tony Tá Nossa, errei a habilidade Estou bem fraco mano Poringão voando Puxa O que é isso? Puxa 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 Ah, se esse personagem é secundário? Sim. Sim, esse personagem é secundário. E ele mais pra fazer a live mesmo. O principal é um Prist. Valeu pelos likes aí, irmão. É que Prist, depois o Monk, né? Sempre. O Monk, pra mim, é a classe mais roubada que tem, tem outra. O assassino também. Não, o Gatuno também é o melhor pra formar. Cara, Gatuno, você rouba os itens, velho. Não, isso daí é outra classe. Isso daí é Alquimista. Alquimista que deixa o petzão lá, pegando tudo certo. Tô full sup. Eu também. Eu criei um Ladino, né? Se precisar de... Já que um suporte mais um Ladino é a melhor combinação que tem, velho. Um cura e outro mete a porrada. Um, dois, três, quatro, quatro, três, quatro, quatro. No Priest que eu tô, eu tô nível 18. 47, caramba, hein, mano. Que isso. Ah, eu não joguei em um minuto. Ou você deixou farmando e fazer outras coisas. Sei lá, saiu. Não, não era pra atacar. Mostrar. Pior que não, é só fazendo quest de vermelha. De vez em quando, pra armar um corpo. Ah, o que é esse trem de estamina, velho? O que é esse trem de estamina? Não, é que... O que a gente fala de estamina, não vejo. Não tem barrinha de estamina, não tem nada. Tem job e a base. Base principal. Ah, adicão na ponta. Ah, adicão na ponta. Agilidade e sorte. Na verdade, é destreza, né? Ah, clica mais lá em cima. Depois vai em configuração. Mais lá em cima, né? Configuração. Ah, é isso aqui. Ah, específico de experiência. A queda é começar. Recupere 300 minutos depois do combate às 5 de manhã. Inclusive acumulando 600 minutos. Entendi. Minha barrinha tá lá na merda. evenos puliremos. Hum, libero. Nossa de manha tava um caos nesse lugar aqui mano, deixava nem um farmar. Caos padrão velho. Por que legal eu errar na habilidade. Não tem auto-ataque porque atacou. Pegar as ervinhas. É esse tempo aí que você vai receber 100% de Spear Drop. Quando acabar você recebe 50%, aí quando fica vermelha ganha mais nada. Agora eu compreendi. Esse famoso barrinha de não ficar o dia inteiro. Ah, então por isso você tem que matar o máximo de mobs até a barrinha ficar amarela ou vermelha. Inicia uma quest, certo? Você ganha os itens da quest. Hoje você ganha os itens da quest. Ganhei o chapéu? Não. O que que eu não tinha ganhado? Isso é pro povo não farmar 24 horas nos móveis. Aí gente, farm o tempo que tem aí e depois vai fazer quest. Não adianta nada, deixa o Aldin inteiro logado aqui, farmando e a nada. De novo encontros aqui, se quer força eu vou com força. Vamos terminar as missões aqui. Interessante. Ah, então o meu tá bem de boa então. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Na moral, acho que o único MMORPG que tá sendo melhor que agora é o Ragnarok. Tem outro, mano. Black Desert é legal, mas Ragnarok é mil vezes. Que legal usar uma planta que teleporta. E aí Solta um hit aqui. Você acha que compensa fazer as quests verde? Ou Nekwi? Acho que compensa? Mano, faz todas, beleza. Ah, só me tatra. Vai trocar Legal, você salva a planta dando uma espadada nele Vou testemunhar Romances Tudo XP é bom, ainda mais level baixo Na outra conta eu tinha Eu fui na venda Deixei farmando automático Deixei matando, matando, matando Quando cheguei eu já estava no nível 10 Com sub 10 Só tinha que completar as quests E trocar de classe Aí matava o bicho de nível 1 Sente que eu estava roubado Mas também acho que minha stamina foi tudo Já era Vou pôr um pouquinho de Strick Ah, Strick é roubada Ah, Strick é roubada Ainda tem missão aqui sim Acabou Já estão indo Acabou Já estão indo Após Não, não Não, não Não, não Não, não Legal Que o suporte daqui é bem mais roubado que o da Marocan Eu não consegui matar nenhum bicho de Priste, talvez você consegue funcionar qualquer um. O dano dele é... É que eu achei legal jogar de Priste. Pensei que ia ser ruim, que eu não ia conseguir matar ninguém a não ser fazer uma PT e ajudar. Especiais. Tá bom. É, tá mal. Também pensei isso. Porque no Ragnarok normal, o Priste é a classe mais bosta que tem. Só fica sentado e o cara pede a bandeirinha e tem que ir lá. Tem que dar a cunha. Mas aqui, o Piste é só da qualquer um. A cura dele é roubada. Parece que você usar a cura você já recupera tudo de vida. Ah, fica aqui também. Olha que legal. Fica os Pichinhos que eu já aprendi na outra conta. Legal. Maneiro, maneiro. Vamos palcar mais um pouquinho de Lua Força. Vamos palcar um pouquinho de Vitalidade. Tá percebido. E agora é que eu nem virei Monk. Até que eu tô me virando. É, eu vou virar Monk, cara. Não vou virar outra classe de... E a outra classe é só o full buff, tá ligado? Mas a classe tu vai sentar e só dar buffzinho pra galerinha. Meu Monk, você sola qualquer um. Nossa. Toda habilidade do Monk é full dano. Toda porradaria, mano. Ragnarok normal, tipo... Sempre gostei de usar o mercenário. A classe que eu mais demorei pra fazer. Nossa, quest do mercenário é um... Nossa, mano. Mas compensou. É um labirinto, umas quests, umas perguntas. Tinha que ter horário pra começar o trem, mano. Nossa, era chato, cara. Um labirinto invisível. Tinha a prova. Se você não passasse pra você, tinha que fazer tudo de novo. Olha o poringão ali, ó. Nossa. Ferreiro também foi um saco, velho. Você tinha que ficar com o inventário cheio. Mas as classes que eu mais demorei pra fazer no Ragnarok normal foi o mercenário. O mercenário eu tive que esperar a hora. Mais que uma pessoa, velho. Nossa. É dano demais. Uma coisa que eu nunca... Tipo... Uma coisa que eu sempre ficava fazendo no Ragnarok era ficar na igreja, tá ligado? Ah, eu esperava pra ser adotado. Só que eu nunca era adotado. Uma vez um cara me deu dinheiro lá pra eu casar com alguém. Eu falei que eu tinha casado com alguém, tá ligado? Tinha casado. Ah, o cara me deu dinheiro? Summoner eu tacando pra ser o meu dinheiro todo pra outra conta, mano. Cara, eu fiquei com dois cacau, mano. Caralho, tô rico, meu irmão. Tô rico. Tô por aí atacando lá, incomodado pra outra. Ah, beijo. Aí depois levei banho na outra conta. Aí da outra tá safe, tá com dois cacauzão. Hehehe. Felizão, mano. Libera a skill logo. É, esse daqui é o 3 aqui. Eu peguei a fingir de morto? Não. Vou lá pegar. Ah, sei lá. Acho que quase ninguém pegou o fingir de morto dele, mano. Eu acho. Auto-lomatic. Vocês sabem como troca de servidor, McRae? Tipo... Eu tô no servidor... BR9. Tem como trocar, pai. Tipo, BR10. Sei lá. Se é que eu clico no mundo, eu clico no mundo. Então... Legal, olha. E essa parte aqui do Ragnarok normal não tinha. Adicionar isso daqui. Não tinha essa parte. Traduzir no mapa tá mais grande. Tchau. Tá mais. De lopisão? Nossa! Autente quest. A live tá sem travar, gente? Eu tava de boa a live Pelo febre Pra biseira Tem sim, mano Você tem que ir lá no Slud E lá você vai achar um cara Perto de um portal gigante Valeu A live tá sem travar? Tá tipo de boinha? Oh, tá travando Beleza, e a quest? Ótimo Tá bom Agora tinha o Fizona lá Opa, opa Girou o carinha aqui Que animação vou fazer Nossa Foto 10 de 10 Contraste Vamos colocar um contrastezinho Ah, não tem como O que ela falou? Nunca vi o Fizona antes É tão bonitinho Ah, vai descer Não sei se a loja tá travando Porque Tô fazendo stream Em 3 lugares, tá ligado? Youtube, Twitch E Steamcraft É por isso que eu fico com medo De ficar travando Ou algo assim Esqueci que tem esse bicho forte Ah, então tá de boa Novo Novo A famosa moça Que eu sendo que Enjoa de escutar Ah, esqueci de O próprio personagem Briseira da crítica Dez 3 Mais uma maçalinha Vai lá Isso, dá KS Vai ficar dando KS Deixa eu ver Lá no Twitter Você tá tudo ok Isso existe? Meu socorro Tá de boa Outra aqui é que tem Eu tenho que criar Minha overlay também Não mostra Olha esse crítico Tem que atacar mais rápido Porque ele tem na agilidade Ainda tem mais um Não pode voar Angelique Onde? Me empresta Cara, acho que Cara, eu tô gostando de Sei lá Eu tô gostando desse agnarok O melhor agnarok que eu já joguei Quer dizer, o melhor MMORPG Isso agnarok aqui Tá uma delícia Tá bem divertido É pra todo mundo Até pra do celular Que tem Tá ligado O jeito dele De formar Peco peco Que? É, claro Eu quero peco peco Tá tirando Eles são inocentes Como você pode Como você pode ter eles É, tem eles O último Tem que pegar 10 né De subclasses Eu já peguei 10 Subclasses Já É um jogging O último O que eu O cara matou O bicho junto Crone Fez plantinha verde, eu pego assim, ó. Conseguir essa plantinha verde, toma aqui, ó. Muito delicioso! Ih, rapaz, protege. Vamos no critico. Easy demais. Vou pegar nível 10 aqui, né, e partir. GG, vamos lá. Eu já posso pegar e avançar para o centro da ponteira? Eu posso conversar com ele? É, já posso. Ponteira. Pronteira. Uma coisa que eu não sabia, tipo, do nada, eu... O chapéuzinho, eu não sabia. Antes de pegar o chapéuzinho, eu peguei. Eu pensei que tinha que ir lá no esgoto, sendo esgoto. Olha que pronteira. Olha essa cidade que linda, mano. Nossa, linda demais. Castelão. Lindo demais, que isso. Esperar a foto que tenha, né. Uhum, sei, 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 sei. Me dá a câmera. Recebi a câmera. Vamos lá, vamos dar aquela geradinha 360. Vamos fazer aqui, vamos ver. Não, esse daqui não. Nossa, agora aqui. Final. E essa? Não, tem que botar ali também. Hum, perfeito. Aí, eu vou. Perfeito. Pô, valeu pelo follow aí, ô cronoda. Valeuzão pelo follow, mano. Tamo junto. Sejam muito bem-vindos a minha live, cara. Acabem tem um taço. Desen, 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 desen. Essa música é o amor de todos, mano. Traga a foto. Toma aí, minha selva aí, mano. Bem humilde. Muito obrigado, mano. Que isso. Que isso. Desen, 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 desen... Que isso. Um cafrazinho. Não é que eu tinha esquecido a conta do meu banco. Perdi tanto item, mano. Nossa, que triste. E se a senha da cafrá é lascada, mano. Você tem que ir lá nos e-mails. Ih, aude. Escolher uma profissão. Vamos lá, né? Vamos ser um Predeiro. Eu nunca quero ser Predeiro no Ragnarok, né? Eu mostrei outras coisas. Né, né, Kui? Não me fala se você não queria ser Predeiro. Quando você... Escolher uma profissão Predeiro, né? Mostrei a sua cidade linda aí. Bom dia. Apresentação. Ah, ok. Espera uma classe. Hum... Olá, Manda Sanda. O ladrãozinho. Ike Burst. Ele tem o esconder... A esquiva dele. O dobro ataque. O Blade. Escolher, claro. Bem-vindo. Escuridão. É um Abrigo. Claro, é um Abriginha. É claro, pois é, mano. Nunca quer ser Predeiro, velho. Sou tão rápido que meu inimigo nem consegue ver meu Claro, pô. Sem cada o seu movimento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o que eu quero dizer. Eu quero dizer o que eu quero dizer. Isso foi 82 de crítico. É! Tem que aumentar mais! Amigos? Problema né? É encontrarmos um ex. Ah, feminino né? Quem nunca quer. Quem nunca quer né? Bem, melhor treinamento. Não é o treinamento, você fala assim, não, quero ser um ladino, tá ligado, quero ser um gatuno, pra quê? Pra matar rato. Muito divertido. Acho que me encontrar atrás é só pra acabar com o rato do castelo deles. Não, divertido, easy. Olha isso, é rato infinito? Que isso, mano, família, é? O legal é que eu tenho 35 potes, mas eu tenho 8 mais roubados no jogo. Comida gourmet. Uma crítica. Snap, olha pra minha cabecinha de ovo. Agora tive a alavanca, né? Do nada que apareça isso aqui. Ligue aí. Valeu, falou! Claro, eu cumpri a missão aqui, matei os rato aí pro céu. Opa, foi teleportado. Uau! Olha aqui isso. Não, Ragnarok, normal não tinha isso. Olha que lindo, olha que lindo. Olha esses raios de luz. Hum, não é ruim. Eu não sou ruim, não. Lembre-se de se cuidar, pode deixar, mano. Parabéns, aventura. Ah, obrigado. Perfeito. Nossa. Eu declaro que todos que Cegonha agora receberá oficialmente o título de Chief, o ladrãozinho. Uau! Cegonha. Você já se tornou um Chief. Será que você dá conta? Claro, mano. Quanto que é? Tô louco, Neckery. Valeu pelo follow aí, mano. Tômo junto, cara. Valeu pra mim seguir, cara. Tô humilde. Tô louco, vem a Cutter. Qual que é a subcaça dele? Pera aí, Lucas. Assassino? Não, não é assassino pra minha época, não. Não era assassino, era mercenário daquilo. Vamos dizer, é mercenário. Não vem com essa que não tem, mano. É mercenário, rapaz. Ou é assassino? Não, não vai. Não vai. Monitor! Anti-tai-tai... Se a Skio... Ô... Como um Tadoshibuden! Até mais! Valeu, falou! Quero cobrir todas minhas quests! Vá embora! Se você quer conversar mais, por que você quer conversar com o Tadoshibuden? Fique no céu, matar! Hum, e agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Eu quero saber qual é a classe que eu vou pegar no secundário, eu tô numa dúvida. Bem, se você tiver um time, um monte de amigo assim que joga você, é bom você pegar a Priest, quer dizer... Aquela classe lá que dá buff. Mas como... Se você for como eu, que não tem um APT, uns amigos assim, tá ligado? Você pega a Monk, tá ligado? Joga solo. Destrói o boss e tudo, mano. Deixa o louco. Vamos ver as builds aqui. O mestre dos críticos. Sou rapido. Na minha época, mano, era 99 de look. Sem de agilidade... Só. O negócio era só agilidade e força. Não, agilidade e look. Agora o mestre dos veneno é... Quero pro veneno, mano. Quero pro crítico, mano. Quero pro crítico. Quero pegar aquelas ataques... Pôr um pouquinho de força aqui, né mano. Pôr uma agilidade aqui em Vinicius 13. Não, pôr mais sorte, né. Pra ter mais sorte nessa vida. Um pouquinho... Mas não, um pouquinho de força aí, gente. Espaços na bolsa, Maritoshi. Tem missão aqui? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tchau. Olha os cara. Eu quero ser aquele cara lá de dois espadão, cara. Ah, mano. Sou triste já. Full sup. Também, cara. Só que eles... Eu sou full sup, mas com aquele dano extremo. É aquele suporte humilde. Muitas pulsões. Cheio de quests, mano. Essas quests. Ah, não. Vou pegar meu chapéu. Não vou ficar assim, não. Meu chapéuzinho. Vamos lá pegar o chapéuzinho. Ô, louco. Comida aqui, mano. Não posso provar? Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Me deu sem free, mano. Que isso? Como se é triste no livro 18. Pois é, mano. Você vê minha inteligência, mano. Acho que foi tudo inteligente. Usar aquele raio lá do triste, mano. Não tem para ninguém, cara. Mato barato inteiro, mano. Vem um bondinho de barato, eu destruí tudo. Aqui, ó. Essa menina aqui, que geme. Aqui, ó. Essa menina aqui, que geme. É a Lolis. Lolis. O que é isso? É. 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 Me dando um macaquinho, mano. Conclui todas as missões. Depois eu foco em... Conclui aqui. Agora eu não conclui essa daqui, né, velho Eu conclui tudo, depois eu pego as missões Porque aí eu só fico numa área Só fazendo a missão dessa área Mas se tem missão de outro Já não, tem ideia só não Oh, sou de esqueleto Ah, eu tinha um grupo Ah, tinha uma de prístas, eu não li, mano Tô triste Uma coisa que o Ragnarok não tinha Mostra a escala Posso liberar a doble ataques? Pise, pise Colocar aqui, né Ah, qual é o Aconteceu Ver o que houve? Eu quero saber o que houve mesmo Mr. Cadê steak? Ah, é o missãozinho do cemitério Como não cantar essa música Roda de mão Nossa, eu tô chorando Ah, vocês estão com medo daquele bicho lá Ah, cara cagão demais Olha lá, mina lá Sei que sou corajoso, meu irmão Pode vir Ah, lá Esse cara aqui é quem eu vou Beleza Parece que todos os skills que eu jogo, velho Olha lá Agora sei quem, né Preciso de mais agilidade Isso tá pouco Ah, não é isso demais Ah, eu tenho que tirar foto com esse bichinho aqui Tem que tirar uma selfie Vira o carinha aqui Fazer uma pose assim De relaxada É, maluco Aí a mina ficou na posição certinha Hehehe, boy Hum 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 Qual será a opção Bem, quando eu tava de preço Eu cliquei em liberar Qual a mesma classe aqui Que dá muito dano Mercenário Que é o assassino Que é depois dessa classe aqui A classe pra mim Dá mais dano no jogo inteiro Não é nada, compadre Ó, a classe não é mais dano Mago Arquimago É Ladino Que é esse daqui Depois da classe que eu te mostrei lá Que tem duas faconas, tá ligado E Baixa rapidão aquilo lá É roubado para o caralho Tá ligado Vou liberar Não, vou perguntar, mano Quero saber Que que é você, mano Não, vai tomar um punk Ah, é O jogo ele faz Liberar, né O jogo Obriga, né Se não for a opção Que ele quer Não deixa Eu tenho três opções Então Pura Puto Não posso aceitar Aceita Então Beleza Não posso aceitar Mas aceito Vai Vou pegar a skill de Script de esquiva, né Nossa O mago é o que dá Nossa O mago eu lembro Que é o mago Só que tá bombando o mago Tá ligado Só precisa estar meio longe Mas Pra mim Essa classe daqui É a mais roubada Que tem Não tem outra Tá ligado Dá hit kill Será que que é hit kill, mano Dá OH Overpower Quer dizer, OV Não, é OP Acaba de jeito Eu te valendo banheiro Eu te valendo banheiro Um E aí Eu vou Eu vou Eu 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 Ah, eu volto aí. Carreguei a 38, né? Como eu disse. Errei. Vamos lá. Vamos explorar, né? Olha o que vem de um trenzinho aqui. Deve ter uma carinha aqui que vem de um... Aguí louco. Aqui. Aqui. Eu não tenho monex. Ah, eu tenho monex. Dá mais conta, não. Mochila? Não quero. Piscar? Preciso aprender a piscar. Isso mesmo. Após aprender seu avatar foi só virar piscar. Eu não quero piscar, mano. De mãos dadas, você pode enviar um convite para um aliado. E você se explora no mundo juntos e felizes. Onde quer que você vá... Segure a minha mão. Técnica de combate, né? Claro! O que eu quero com a mão dada? Eu tenho... Eu tenho... O que eu quero com a mão dada? Eu tenho... 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 Não me fala que... Ele vai dormir, tá ligado? Só buscando sair da sua cabeça. Ela... Ah... Procurar o... Tra1zão, né? Vamos lá. É, tenho carta? Ah, tenho, né? Deposita. Oh, você fez um amigo! Portão do Novo Mundo. Ah, tem que tirar uma foto aqui que eu me lembro. Tem que tirar uma fotinha aqui, mano. Assuntos urgentes aqui. Me conta. Ah, eu irei, então não pode deixar. Até mais. Obrigado. Tira uma selfie zona aqui, né? Vinicius 3 aqui. Primeira zona. Ah, estou aqui um pouco para trás. Mais câmera. Aí, ó. Vamos fazer aqui um movimento. Sim, né? Correndo. Paradão. Olha lá. Olha como que o meu bichinho é bobão. Nossa, deveria ser fotográfico. Não existe, tá ligado? Não existe, tá ligado? E aí? E aí, Necklin? Como é que vai? Vou voltar aqui. Esse vai ser o quê? Monk ou... Esqueci a outra classe, tá? A classe dos buffzinhos. E aí? Decidiu? O que você vai ser, hein? Ah, mano. A classe dos buffzinhos é triste. Ah, a classe dos buffzinhos é triste. Não vai ser triste. Eu lembro que tem uma habilidade que dá dano. O que você vai ser escrevendo ponto? O que você vai ser escrevendo ponto? Hummm... Tirar uma foto do Jim yoyo? Ah, vamos lá, mano. Ah, tem que tirar no local indicado aí, não pode ser um ioiô qualquer, ele vai matar um ioiô lá e vou atirar para o poder. Aqui você é acolite, não tem ação, não tem ação por este, tem sim. Tem muita de ataque cara, mas como eu disse, na entrada uma pt vai ficar dando buff. Apenas vou deixar no auto-ataque aqui, e já bota o Capidão. Olha isso, olha que roubado, olha isso, nossa, aqui é a melhor classe. Já bota o Capidão. Mas é só em demônio e morto-vivo, é verdade, só para esses dois aí. Se você curar um demônio e um morto-vivo, não dá mais não. Não, eu já vou estar quebando. Não, eu já vou estar quebando. Já vai ficar quebando, eu já vou ficar quebando. Não, eu já vou ficar quebando. Eu já vou ficar quebando. Mas eu vou ficar quebando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quer mais algo? Não, não precisa não, claro Você decidiu, o que? Ah, de maneira nenhuma E então? Entendi Nosso objetivo é fazer a senhorita Lulu feliz Você tem alguma sugestão? Brinquedo, baladilão ou catnip? Bem, na minha classe eu escolhi Brinquedo Aí pesca demais, que isso? Pois é, mano Não tem habilidade Aí, Elos Ah, o que será? Ah, eu gosto de bola de lã Ah, brinquedinho Gato, gosto de bola de lã Boa ideia Bola de lã é especial Mas pode fazer a senhorita Lulu Se rege no Zizar Opa, palavrinha difícil Ah, nem Eu podia ter escolhido o brinquedo Agora eu tenho que matar 12 Yu-Gi-Oh Ah, mas não vou aqui Mané a porra Ah, até que tem muito Vou matar Não tem ninguém matando ainda Vou testar o meu veneno Vou testar o veneno Ah, meu merda Como sempre pra mim Veneno é uma rosta Olha isso, olha a gangue Atrás de um bicho Olha que bacana Olha isso, a gangue Não, eu vou caçar todo mundo Não, eu vou caçar outro lugar Deve ter outro lugar aqui Deve ter outro lugar nesse exato planeta Aqui deve ter mais macacos Não, deve ter que ter um salgueirão Confia no pai Confia, confia Não, quero ver alguém Tá roubando os macacos agora Toma agora Toma, toma Não, é enlinhar esse macaco aqui, né? Macaco não morre Fiquinha tá curando Tão bom esse auto-ataque, tá ligado? Eu preciso de autobot Uma coisa eu digo, hein, gente Se vocês for jogar esse jogo Sempre tem um carinho invisível Que tá roubando o seu macaco E nunca vai na marcação Pra você pegar e matar a bicho Nunca vai Nunca vai Chega, chega Tá bom, tá bom, tá bom Tira, 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 tá bom É ruim Ah, espero que sim Ah, pegar menta, né? Pegar mentira Pegar minhas fotos Salva do... Peraí, deixa eu ver Mais Mais voicia Ah, esse daqui acho que Tira o veneno, certo? Elimina o veneno de si Todos os aliados ao redor E evitou do veneno do corpo Esse daqui encanta a espada com veneno Que é corte bolso Pega Voltei a encantar aqui, né? Ah não, é uma passiva? E aí, Nekwi Decidiu Ok, qual vai ser Sua profissão? Já tirei foto daqui Já, aqui é o meu maguinho Que bonito Olha ele aqui, ó Olha que lindinho Não, que linda Ah, ele aqui também, ó Que lindo Também estive na catedral Ah, aqui também Eu também tava com o meu gordinho aqui Olha lá O prestizinho Também estive com as sereias Eu tava botando segredinho Também estive aqui relaxando Com o Feronis É, esse chapéuzinho que eu queria ter No meu personagem também E esse daqui eu não tenho Pegamento aqui, né? Pra mentir direito Tá me zoando, né? Mano, eu já escolhi Prist Ô louco Daí é suporte Humilde É o que o mundo precisa De um belo suporte Um lindo, belo suporte E a buffa geral Mandando essa bandeirinha aqui, ó Ih, aqui não tem a bandeirinha do Brasil, véi Tô triste Então, em vez de bandeirinha do Brasil Os caras mandam isso daqui, ó Pra ação Buffou Obrigado, ó Obrigado Aí você fica sentado Enquanto os caras te... Upa Esse aqui não aparece assim OP Nível 40 Overkill Tá ligado? Agora Agora Tem que ser agora Teleporta lá Naquele gatinho Ah, você precisa De um pote Ambulante O que você chama? Ah Pode deixar, mano Se quiser Pode vir aqui, véi Dá um help Nem sei que sabe, tá ligado Se você joga pelo PC Eu... Eu sei que é leite Eu já sei Eu sei que é TF bug Ah, eu também sei que era... Negórdica Caves, né A última unscutei Catnip Ah, e não quis? Então toma um brinque Então Caralhinha Quer outra? Eu jogo pelo PC Eu também Negórdica Se tiver Discord Bora Bora Dá uma play Eu vou de Priest Eu vou... Quer dizer, você vai de Priest Eu vou de Mercenário G.G., mano Melhor como que existe Na face da Terra, tá ligado? Overpower 360 Underground Tá ligado? Nenhum vai combater contra a gente Porque não tem base, cara Não tem base Não tem base Ninguém vai atribuir a gente, não Era a equipe do Brasil Nobre 1 Objetivozinho Nossa, tô pronto Resolveu os piolinhos Por que eu tenho que limpar o piolinho? Ah, por que não vai? Ah, vai cagar, mano Eu quero com isso Cadê a música? Eu quero a música Não, aí Cadê minha música? Eu quero a música aqui Por que não tem música aqui, mano? Ah, nem vamos limpar o piolinho Vamos escalar aqui o titãzão aqui Do Shadow of Colossus Ah, o Tandidas Alto Todos os monstros Eu não encanto Skill Ah, Venoc Knife Não, Enchant Poison Dentro de 30 segundos Da arma atributo de veneno E passa a ter toda a explosão Da unidade de veneno Da unidade de inimigo Deixa eu ler aqui, por favor Ah, provavelmente Novidade de veneno Inimigo Com a unidade de 15 segundos Em um estado de veneno De defesa física São reduzidas A recuperação automática Do PH e CP Não ocorrem Ao fazer perder Lixo Ativado Não sei como que ativa Dá uma arrumadinha no cabelo Olha como que arrumou No cabelo Olha como que arrumou No cabelo Olha, olha Olha Tá assim Nossa Hoje vou arrumar o cabelo Oh, mete a espada Tá ligado Você corta o cabelo Olha, olha, olha Oh, nossa Prendeu? Quando você for arrumar De sua cabeça Tem que ter uma espada E dar um corte No ar Prontinho Conclui a quest É algum bicho Que eu não tirei de foto Vamos ver Ah, e você Diário de aventura Ah, não tirei dos bichos Em principal Mas eu tirei do macaquinho Mosquitinho Vou pôr aqui Com o esquizinho Então, o camotinho E o Willow Pela salveira Ah, eu bati nessa merda Sem querer Por quê? Deixa eu conversar com a Porque o bicho Tá batado Ah, tá Tá em alto Pau, o zoom do nome Do cara Mas na moral Mais respeito Aceito Claro Você concordou? Uou Eu não esperava Que ele concordar Uou História magnífica É Recebeu o quê? Hum Oh, louco Comida mais roubada Do jogo E a expressão Espantada Curioso Pizzipizzle é mosquitinho Depois a gente Entra no Discord Aqui em casa Tá Freud Ah, muito barulho Entendi Não, de boa De boa Ó, recebeu a notificação Na Twitch Vamos ver o que é Ah, você concordou 4 conquistas Novo dia E nova transmissão E mais 3 Tá louco Tipo, eu tô fazendo live Na Twitch Youtube E SimCraft O que tem mais gente Que tem agora É SimCraft Twitch eu acho que É um canal Só pra quem Tem canal É, acabou Ganhando só Vamos lá Fazer a missãozinha Você jogava O Ragnarok antigo O Ragnarok antigo Lá Dá level ups Ou você nunca jogou Acho que a maioria Que veio pra cá Não jogava nada Era legal Vou ter um raio De eu tá clicando Batendo esses bichos Aqui Acho que uma coisa Que eu nunca ia pensar No Ragnarok normal Casar, tá ligado Comecei por agora Tô louco Comecei por agora Dível 47 Não, 41 De Priest Se brinca tu sabe Tu já brinca Tu já zerou o jogo Tá ligado Essa é a segunda classe Você só tava zoando Tá ligado Você tem uma classe Com level 100 Não tô zoando Não tô zoando O Ragnarok É muito O Rio Só que uma ilha No Ragnarok É o que eu sempre quis Tá ligado? Eu comprava a revistinha do Ragnarok O antigão Aí vinha um mapa do Ragnarok Uma informação importante Uma dica O mapa inteiro pra você colocar de Valper pra ser nosso aparelho Tá ligado? O mapa inteiro de Ragnarok Aí tinha uma Tinha uma ilha do amor Uma ilha de um coraçãozinho Eu falei assim, como que vai pra lá? E queria ir nesse lugar, tá ligado? Nessa, qual que é isso? Ahn... Matarok e Willow Aí, nessa ilha Eu fiquei com isso na cabeça Como vai pra cá? Eu perguntava pessoas e ninguém sabia Aí eu conheci uma mina lá, tá ligado? Comecei a conversar com ela Acho que era a única pessoa Ela falou pra mim que Você é a única pessoa que me chama de fofo Porque eu chamava ela de fofo Não sei porquê Eu era muito velho, tinha 12 anos Enfim Daí Ela donatou, tá ligado? No jogo E pagou o smoking E a roupa dela Que é muito caro no jogo Eu o dia inteiro jogando Pra conseguir aquilo Aí Nós casamos, certo? Aí tinha que pagar mais um pouquinho Pra ir nessa ilha Mano Foi a melhor coisa que aconteceu Nunca fui naquela Desde com medo do jogo E eu consegui Só consegue ir naquela Dia de casa Aí depois disso eu perdi Perdi o contato com ela Não sabia mais Ela parou de jogar E eu parei também Aí Pô Deus Mas era legal A coisa que eu não via Essa aqui ia conseguir Eu consegui Uma vez eu já roubei E pedi o dinheiro do cara Que tava fazendo O cara me passava o dinheiro Tipo O casamento lá Aí eu entrava na outra conta E pegava Porque os caras pensavam Que eu ia casar com o dinheiro Mas não Eu queria só se adotar E quando você é adotado Você fica penininho Era muito legal ser um anãozinho Histórias Mas o que você tá achando do jogo Com ele Interessante Foi com o Ragnarok Que eu aprendi a mexer No preço Muito bom Muito bom Tô viciado Eu também Tô viciado Que essa já é a minha segunda conta Na outra conta Eu jogo off-stream Eu quero pegar um outro Agilidade Agilidade Tá querendo ser o mais rápido Do mundo Esse jogo é incrível Mano Quem diria um jogo desse Pra celular Olha esse jogo É incrível Melhor do que o Ragnarok Normal Que normal A celular Cara Uma delícia Lutações Eu sei que você vai mandar Matar o Willow Não Esconder Eu vou pegar o Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok É bom O Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok O Ragnarok Eu vou pegar o Ragnarok Eu vou pegar o Ragnarok O Ragnarok Eu mando eu ir aqui Mas eu vou aqui embaixo Eu sei que tem Ragnarok Aqui embaixo Não vai deixar a farm Eita Que o bicho tá me batendo Olha não tem ninguém Quem sente Não carregou Olha lá Morre na lotante Nego Mano Nossa Quem diria Que eu ia ver Esse jogo lotado Quem diria Nem pronteira Tá tão lotado É que eu sei Que eu tenho que matar Pegar a banana Vou matar o Fox Eu vou aqui Eu não sou bobo Sou bobo nem nada Acho que pra mim É esse Ragnarok É o melhor MMO RPG que tá subindo Agora Onde meu carinha Aí está O que é 20 Ragnarok Tô louco Cavaleiro já tem O Peku Peku Que legal Olha o Pritch ali Caramba O Pritch tá tirando 390 de dano Beleza Que leve Esse cara Não roubou minhas Coisa não Deixa eu roubar não Vai dar crítico Com a espada dele Ah não Olha lá Ah velho Eu não tô com Minha flecha Acontei Acho interessante Fazer live De Ragnarok E quando tá farmando Você pode interagir Com o Shot O que vai estar Com o Seis Acho que vai ser Acho que esse jogo Vai ser muito bom Quando tiver estudando Eu tô fazendo tarefa Enquanto meu bicho Não tá matando Vai ser Muitos streamers Já pensou em fazer streamers Alguma vez? Já pensou em fazer streamers? Hoje eu vou ficar calmo no uso Vamos deixar os grafos Tchau Beleza Tchau Tchau Beleza 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 50 U Barbar A gente não é só 10, tá ligado? É 20. Meu cara nem não dá overpower, tá ligado? Precisa demais, não. E esse portal aqui, né? Que que é esse portalzão aqui? Que seria? É, que ruim. O que seria aquele portalzão? O que eu pensei? Só assistir, tá bom. Nem eu sei. Eu gosto de streamar quase de interação, tá ligado? Não vou conversar com a galera. Se você estiver aqui jogando sozinho, tá ligado? Como eu estou agora. Jogando esse jogo armando assim. Olhando o ponto padrão vendo o sol. O carinha batendo. Pô, eu falei. Pô, isso é uma menaça, tá ligado? Mas eu estou aqui com vocês conversando. Isso que me deixaram não é de vontade de jogar. Por isso que eu gosto disso também. Salve, João XV. Tanto eu não, cara. Seja muito bem-vindo à minha live, cara. E valeu pelo... Por me seguir, mano. Tamo junto, mano. Eita, vai vir uma chuva aqui também, bro. Vai chover, mano. Eita, vai jogar batendo esse cabo aí, mano. Muito bom. Bota só um. Vai, deixa eu pegar uma, mano. Vai, só deixa eu matar esse rock aqui. Não rouba não, valeu. Aí. Não deu. Vai roubar, roubar, roubar. Não deu. Falta uma. Só uma, vai. Só uma. Não rouba não, seu barba insolente. Não rouba não. Foi. Pera aí, rapidinho já volto. Não rouba não. Não rouba não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.